Música Tudo começou com o trabalho de re-benefício do café no Espírito Santo. Na época, o Brasil era o maior exportador, mas naquele tempo de instabilidade na exportação, o negócio já não apresentava rendimentos tão positivos. A partir da necessidade de uma rede bancária em armazenar documentos, que a AGM passou a atuar nessa área, no Rio de Janeiro. Uma história de superação em um mercado que parecia não ter futuro. Em 1958, os armazéns foram fundados como armazéns inicialmente de café, depois houve uma cisão e a partir de 1994, nós fundamos essa unidade como uma unidade para gestão e armazenagem de documentos. São milhões de documentos guardados em 10 mil metros quadrados, cada caixa com a sua identidade e toda a segurança de armazenagem. Mariana explica que as empresas optam por terceirizar a armazenagem de seus documentos para que funcione de forma padronizada, ou seja, a garantia de que o documento estará arquivado de forma segura. A tecnologia é absolutamente fundamental para o fornecimento de um bom serviço com a velocidade da demanda dos nossos clientes. Nós optamos por um desenvolvimento de um sistema próprio, que nos garante total controle a respeito do banco de dados. E temos sempre frequentado e tentado ficar à frente de todas as tecnologias que estão sendo oferecidas no mercado, garantindo sempre segurança, agilidade, rapidez e confiabilidade no atendimento do cliente. Quando os documentos chegam, passam por um scanner que arquiva um conteúdo. Esse conteúdo fica armazenado de forma criteriosa e segura por tempo indeterminado. Quando o cliente necessita de algum documento específico, tudo pode ser encontrado pelo computador. Depois de visto o local em que o documento está, um funcionário é treinado para manusear as caixas com cuidado e atender ao pedido do cliente. Nós temos um enfoque muito grande sempre em segurança. Segurança do trabalho, segurança da unidade, segurança total para os nossos clientes. E logo depois, o que nós tentamos enfatizar sempre é atender ao cliente de uma forma customizada, sem onerar de forma muito intensa essa customização. Então nós procuramos atender da melhor forma a demanda específica que cada cliente tem. Para o futuro, a empresa pretende expandir a área de atuação para outros estados e continuar atendendo de forma personalizada e informatizada a uma das partes mais importantes de uma empresa, o armazenamento de documentos. Continuar crescendo, sem perder a excelência do nosso serviço e ter o poder de geração de emprego. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto